Olá, bom dia! Ciclistas que saem para pedalar na região de Londrina viraram alvo dos ladrões. Os bandidos estão de olho nas bicicletas. Chegam a pedir resgate e forçam os esportistas a buscarem alternativas para não abandonar a modalidade. Sair de casa pedalando virou raridade. Para essa turma, a ordem é juntar as bicicletas e partir de carro para longe de Londrina. A gente procura andar mais em grupo, mais unido, né? E evitar as pedaladas noturnas, né? E cada vez mais pedalar fora de Londrina, né? Porque a gente percebe que dentro da cidade de Londrina está sempre cada vez mais complicado, né? São as estratégias para fugir dos ladrões de bicicletas. Eles agem principalmente na periferia de Londrina ou em estradas de pouco movimento. Saem do mato armado, apavoram todo mundo. Saem andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Dois assaltantes armados que ameaçou um grupo em seis ciclistas e levaram duas bicicletas, né? Quem também teve que trocar de parceira de estrada foi Demetrio Gonçalves. A outra bicicleta, mais nova, os ladrões levaram quando ele pedalava com um filho de 10 anos. Passeando com ele domingo, meio dia e meio. Quando chegou, provavelmente um adolescente pela característica armado. E deu voz de assalto, apontou a arma para mim, para o meu filho e levou a bicicleta. O drama destes amigos é enfrentado também por outros grupos de ciclismo e até atletas profissionais. Eles têm se unido e criaram o site bicicletasroubadas.com.br para cadastrar as ocorrências. Os ciclistas têm sido vítimas também de extorsão. Os ladrões passaram a ligar para pedir resgate. Negociam a devolução das bicicletas. Passa um ou dois dias, o ladrão entra em contato já com o dono da bicicleta e pede um resgate. Em torno de mil reais, mil e quinhentos reais. Então isso já está virando um comércio fácil para eles, né? Em meio à insegurança, eles insistem no passeio. Mas levando junto a preocupação de serem as próximas vítimas. É uma sensação de impotência muito grande. A gente fica um pouco assustado com isso, né? A falta de segurança em Londrina está absurda. Não é só a perda da bicicleta, é correr no risco de morte. A polícia civil informou que não tem dados específicos sobre os roubos a ciclistas. Orientou, no entanto, que eles evitem reagir aos assaltos e também que não negociem por conta própria a devolução das bicicletas.